E a pista já está liberada, o Fernando Godói já fica prontinho. E a pista já está liberada, o Fernando Godói já fica prontinho. 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 E depois, o Fernando Godói já fica prontinho. O Fernando Godói já fica prontinho. O Fernando Godói já fica prontinho. O Fernando Godói já fica prontinho.